Quando tu viu o título desse vídeo, aposto que tu pensou Ih, lá vem o Dudu passar um pano pro Renato de novo Olha, eu não sei de ti, mas tem alguém que eu passo pano nessa vida É pro Renato Mas não é sobre isso esse vídeo Eu sou Eduardo Andriotti, esse é o assunto do dia E tu já sabe, te inscreve, deixa teu like, compartilha E de largada, já deixa tua opinião Tu é a favor ou contra a permanência do Renato? Bom, Curizado, o negócio é o seguinte Há uma dúvida que está em todos, está na direção do Grêmio Na direção do Grêmio está essa dúvida, porque ainda não há uma resposta Porque a diretoria do Grêmio quer a permanência do Renato Mas entre nós, torcedores, entre os jornalistas aqui da aldeia Está essa dúvida se o Renato fica ou não fica Vamos pensar se o Renato não fica O que iria acontecer? Temos algumas opções no mercado De treinadores desempregados Tem o Silvinho, aquele que é lateral do Corinthians Jogou no Barcelona, se eu não me engano Está na Europa Tem o Thiago Nunes Tem o Cuca, tem o Lisca, que ainda que esteja empregado Está na América Mineira, então teria uma certa facilidade do Grêmio tirar ele de lá Tem o Mano Menezes, tem o Filipão Tem o Fernando Diniz E daí dos estrangeiros, que eu não vou falar muito Porque eu realmente não acompanho o Campeonato Paraguaio E também não acompanho muito o Campeonato Argentino Ainda que der uma olhada por cima Tem o Reise, tem o Arce Enfim, as opções não sairiam disso A primeira coisa que a gente tem que pensar é que Caso o Renato saia O Grêmio teria que trazer um treinador com as características parecidas com a do Renato Ou seja, se tem um estilo de jogo como o Grêmio De propor o jogo de toque de bola Tu não pode trazer um Mano Menezes Um Filipão Que quebraria muito o estilo de jogo Seria uma filosofia totalmente diferente E demoraria muito a se encaixar Então a gente teria que trazer um treinador estilo O querido Thiago Nunes Eu acho que é mais ou menos por aí a opção Thiago Nunes foi para o Corinthians e não teve um bom desempenho E eu acho que o desempenho dele passa muito por essa questão de quebra de estilo de jogo Porque o Corinthians passou anos e anos fazendo um trabalho de jogar retrancado Jogar por uma bola E o Thiago Nunes é um cara que gosta muito desse estilo do Renato Desse estilo de propor o jogo Enfim, eu veria Thiago Nunes como a melhor opção para o Renato Mas eu não quero a seda do Renato E eu te explico o porquê Eu acho que essa temporada desse ano foi a pior do Renato desesperado Acho que o Renato errou demais Teve uma temosia com alguns jogadores Não avaliou bem o elenco que faltou um volante Está bem claro na quantidade de gols que o Grêmio vem tomando em contra-ataques O Renato tem um volante no elenco Chama-se Lucas Araújo Que a gente não sabe se é bom ou se é ruim Porque ele simplesmente não teve chances Ele está lá É bem verdade que o Renato olhou ele no time de transição Ele foi fazer um treino no time de cima O Renato gostou e puxou ele muito mais Para ele já ir se adaptando ao grupo principal do que mesmo para jogar Mas a gente viu o Renato insistindo em Tassiano Insistindo em outros jogadores Que a gente já viu no que pode dar A gente já viu o que o Tassiano pode entregar para o Grêmio A gente já viu o que o Darlan pode entregar para o Grêmio A gente já viu o que o Lucas Silva pode entregar para o Grêmio Isso na casa dos volantes Então não teria por que deixar o Guri sem chance Podia botar ele, por exemplo, no jogo contra o Botafogo A gente poderia ter colocado o Lucas Araújo Ainda que um pouquinho, por exemplo, quando o Lucas Silva entrou A gente já sabe o que o Lucas Silva pode dar O jogo estava, sei lá, eu 3x0 para o Grêmio Jogo morto, Botafogo rebaixado Por que não botar o Lucas Araújo? Para ver como o Guri ia desempenhar Para ver como o time ia ficar com um volante Ali protegendo a zaga O que a gente viu no grande defeito do time do Grêmio Em uma zaga sem proteção Tem uma zaga pesada Que nem foi aquele jogo contra o Botafogo de segunda-feira Com o Paulo Miranda e o David Braz E tu joga sem volante No primeiro contra-ataque encaixou Gol dos caras Porque tu vai botar o David Braz a largar na corrida com o atacante Não vai ter condições Aí até tu acabou expondo demais o David Braz David Braz, por exemplo O Renato, ao invés de botar o David Braz Por que não botou o Juan para jogar? Por que ele botou o Paulo Miranda? A gente já viu o David Braz A gente já viu o Paulo Miranda A gente sabe o que eles podem jogar O que eles podem jogar Podia ter colocado o Juan Podia dar uma testada no Guri Dar uma rodagem no Guri Então eu acho que o Renato Errou muito esse ano Muito mesmo Eu acho que o Renato Tem uma das suas melhores características Desde que chegou no Grêmio É a questão de tirar muito mais do grupo Do que o grupo permite O Renato faz 2016, 2017 e 2018 Eu acho que o Renato fez muita coisa E muita coisa boa mesmo Por exemplo, em 2018 A gente perde o cara da Libertadores Naquele jogo do River No assalto E mesmo que não fosse um assalto A gente perdeu o jogo nos 45 segundos Então o Grêmio estava se encaminhando Para mais um título da Libertadores Então o trabalho vinha sendo bem feito A temporada de 2019 Bem ou mal A gente foi até uma semifinal de Libertadores Não é pouca coisa O futebol brasileiro É muito difícil ter um time Que embale muitos títulos Na sequência A gente está vendo o Flamengo Que teve um super time no ano passado E esse ano aí Se Deus quiser Vai conseguir ser campeão brasileiro Mas está se perdendo na curva Porque é muito difícil Te manter no topo Tu ser campeão todo ano No campeonato brasileiro No futebol brasileiro A gente pega aí O treinador do Grêmio Com maior sequência de títulos grandes Foi o Filipão Ganhou 94 a Copa do Brasil 95 a Libertadores 96 o brasileiro Então de toda uma história A gente tem um treinador Ou toda uma história recente A gente tem um treinador Que conseguiu três títulos seguidos Grandes O Renato conseguiu dois É claro que a gente sempre quer ser campeão Só que a gente não vai ser campeão todo ano Não vai ganhar um título grande todo ano O Grêmio tem que estar sempre Entre os primeiros Que daqui a pouco vai ser campeão E o Renato tem colocado o Grêmio Apesar do ano em baixa Apesar do ano bem complicado O Grêmio Que o Grêmio não conseguiu se manter Numa atuação convincente Durante muito tempo O Renato não foi bem esse ano Mas ainda acho ele a melhor opção Do que tem aí Porque eu não vejo um grande treinador Para chegar no Grêmio E fazer o time jogar E conseguir grandes títulos Pode ser que o Thiago Nunes Venha e faça isso Pode ser que o outro treinador Venha e faça isso Mas eu sinceramente Eu não acredito E eu continuo achando o Renato A melhor opção Acho que ele errou demais Na avaliação do elenco Nas opções Acho que ele teve um ano Muito abaixo Do que ele pode Mas aí a gente vê aí O técnico do Tigres Por exemplo Que está lá Sei lá eu quantos anos E quantas temporadas boas Ele teve Pois é O cara não vai ter temporadas boas Todos os anos Vai ter altos e baixos É futebol, cara Futebol para te manter no topo Sempre certinho É muito difícil Então por essas e outras Que eu continuaria com o Renato E realmente Eu me preocupo muito O Grêmio sem Renato Indo atrás De esses treinadores aí Que a gente não sabe Que vai dar Renato erra muito Erra muito Mas aí tirar ele Eu já acho que É demais E tu O que que tu acha Conta aí pra mim Vamos trocar essa ideia E na boa Não precisa me xingar, né Só porque eu gosto do Renato Um forte abraço Curizada Até amanhã E é o Grêmio E aí E aí Obrigado.